O programa Conexão de hoje vem até a Vila dos Pescadores acompanhar uma ação muito bacana feita em parceria com a Prefeitura, Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Saúde, Manta e também a Emater que estão proporcionando para vocês. Hoje um grande evento que agora a gente vai explicar e vai conversar também com as responsáveis. Secretária de Assistência Social aqui da Prefeitura de Itapes, Cláudia Rafael, vai nos explicar como funciona esse evento, qual o propósito dele e até que horas vai também aqui para os tapenses, principalmente sediados aqui na Vila dos Pescadores. É isso aí, então nós começamos a uma da tarde, vamos até as quatro e meia, o evento então é entre a Assistência Social, a Saúde, Emater, ICM também está presente aqui da Prefeitura e o Manta. É uma ação comunitária que a gente já fez dentro do Butiá, fizemos na Wolf, fizemos Arroio Teixeira e estávamos devendo esse evento aqui para a Vila dos Pescadores. E qual o propósito, o que além da diversão proporcionada pelas crianças, quais as dúvidas também que os moradores aqui da Vila dos Pescadores podem tirar com a equipe da Prefeitura, Saúde e toda essa integração que vocês fizeram aqui? Nós podemos tirar dúvidas enquanto Bolsa Família, podemos tirar também do serviço de vínculo, fortalecimento de vínculo, serviço de convivência, podemos tirar dúvidas enquanto ao produtor rural, talões, podemos tirar dúvidas com a saúde, estamos aqui com a dentista também fazendo atendimento, estamos com a Emater, estamos também com a Emater aqui que vem nos prestigiar Arambaré e Barra do Ribeiro, estamos todos juntos aqui. E o Manta oferecendo então para as crianças, proporcionando os brinquedos infláveis, para as crianças também ter essa parte lúdica, essa parte que é importante para o fortalecimento das crianças. Uma das atividades também proporcionadas nessa integração hoje aqui na Vila dos Pescadores é justamente trabalhar com a autoestima das pessoas, aqui nesse caso a gente vai falar com o Silvio no corte de cabelo. Silvio, essa proximidade desse programa com a Prefeitura, Secretaria de Assistência Social, para proporcionar uma autoestima melhor através do corte de cabelo, qual a importância disso na tua opinião? Olha, eu acho que ajuda bastante pessoas que precisam, é uma coisa que faz parte de fazer o bem, como diz o outro, né? É identidade, é cor de cabelo, é tudo o que está proporcionando, é o nosso prefeito, né? Nosso guerreiro prefeito. Então eu acho que isso aí para mim é, e eu faço parte disso aí porque eu gosto também, não me custa nada, eu não sou um profissional daqui dos melhores, mas também não sou dos piores, como diz o outro, né? E nessa hora de ajudar assim, até qualquer ajuda é bom. Bom, uma das outras partes aqui que a gente vai mostrar nessa oficina de integração é justamente a parte principal, a parte da animação, da diversão, que é a nossa palhaça aqui, que inclusive, inclusive sabe fazer malabares aqui e vai mostrar para a gente como faz agora. Olha ali, rapaz! Tá! Tu pode me ensinar depois? Posso! Mas tu não vai me cobrar nada, né? Aham, não. Não me cobrar nada. Então tá, depois eu vou querer aprender a fazer para passar para o pessoal da Lagoa TV e lá na prefeitura. Tá bom. Tá, combinado? Tá, combinado. Um pouquinho aí então. Bom, um dos cursos mais curiosos aqui que o programa Conexão vai mostrar e que também faz parte dessa integração é o curso de como fazer sabão. Ensinar para os moradores aqui da Vila dos Pescadores de que forma se fazer sabão. E é claro, se você tem uma mão de obra e ainda economiza, não precisa nem no mercado comprar o pronto. Vai nos explicar agora ao vivo e nos mostrar como é que é feito. Isso. Esse sabão é feito com óleo de fritura. Aqui a gente tem muito óleo de fritura que o pessoal sobra da fritura de peixe, né? Então a gente vai aprender aqui numa oficina como fazer um sabão em barra, para lavar louça, para lavar roupa e aproveitar esse óleo e não poluir o meio ambiente. Vamos mostrar então aí para nós como é que é? Primeiro passo. Primeiro passo. A gente pega 4 litros de óleo coado, tá? Para tirar todas as impurezas e vai colocar em um balde. Olha aí. O que é isso aí que tu colocou? É óleo. Óleo de fritura. Óleo de fritura normal. É, coado. Óleo de fritura coado. Esse é o primeiro passo. Depois? Aí aqui no outro balde. Aqui eu vou colocar. Um quilo de soda, né? Que a gente compra no supermercado. O outro pote. Depois? Depois eu vou botar meio copo de sabão em pó, só cuidado, que isso aqui é muito forte, tá? Não deixa ela chegar muito perto. Junto com a soda. Depois da soda. Dois litros de água quente. Achei que era gasolina. Hã? Água quente. Água quente. Não, água quente. Cuidado que vai sair uma fumaça. Tá. Ó. Saiu, já tá saindo o sapo. O queima. O derrete aqui embaixo. É forte. Tem que fazer melhor ventilar. O cheirinho do sabão já tá bom, né? E agora? Agora a gente vai mexer, vai diluir. Vai mexer bem pra diluir a soda e o sabão. Tem que fazer em local aberto, tá? Não pode fazer numa peça fechada. Vai fazer na cozinha, né? Não, faz no pátio, né? Na cozinha, depois não dá pra nem jantar. Não rola, né? Faz num recipiente de plástico, não pode ser de alumínio. Faz de mistura. Exatamente. O que que mistura no pátio? Bota esse dentro do alho. Vai botar agora? Vou. Então vamos botar aí. Acho que já tá bem mexido aí. Segura aqui pra mim, por favor. Segura o palco. Tá. 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 Vai misturar. Vai misturar. Vai mexer. Tá, e aí depois? Agora nós vamos mexer por mais ou menos uns 20 minutos até ele ficar numa consistência de polenta. Ah, um caldeirão. Isso. Aí tá na hora de botar nas formas e esperar secar. Olha aí, viu? Sabão. Sabãozinho. A gente usa caixinha de leite como forma. Sabãozinho. Deixa eu repercutir aqui com os moradores da Vila dos Pescadores aqui, ó. Gostou de aprender a fazer o sabão? Muito, porque a gente como pescadora, a gente tem um quiosque em Aramaré e a gente utiliza muito óleo. Vai ser importante. A gente não sabia o que a gente... Muito importante é ela vai lá dar uma aula a mais pra nós em Aramaré. Ah, que legal. Gostou também de aprender a fazer sabão? Gostei muito, gostei muito. Vai fazer o sabãozinho na tua casa? Vai fazer o sabão então. Olha, eu vou experimentar o teu sabão lá, hein? Eu vou experimentar o teu sabão. Vai poder levar uma barrinha de sabão embora hoje. Gostou também de aprender a fazer o sabão? Gostei, muito. Vai fazer o sabão em casa? Vou. Tu tem a poção mágica assim que ela tem? Aham, pra fazer no pátio, a gente faz no pátio. Então tá. Isso aqui é mais uma das ações aqui que a equipe da Prefeitura, Secretaria de Assistência Social e todo mundo tá fazendo aqui, que é justamente produzir o seu próprio sabão, além de ser uma oficina lúdica, também serve pra economia dos moradores. Aqui do município. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança.